De acordo com esse texto, fica muito claro que pesa uma responsabilidade, um alerta sobre cada cristão, de que nós temos que estar alertas e vigilantes, porque existe o diabo, o diabo não é uma força, uma energia, um pensamento, ele é uma pessoa, ele é alguém, ele não é algo, ele é uma inteligência, ele é um ser que, segundo Jesus, respira apenas três coisas, tem três únicos objetivos, matar, roubar e destruir, por esta razão, este texto bíblico diz claramente que o diabo é o teu inimigo, o diabo é o inimigo de vocês, é o que está dizendo a palavra do Senhor, porque é o que ele deseja, ele não é apenas o inimigo de Deus, mas ele é o inimigo do povo de Deus, ele é o inimigo de toda a humanidade, porque ele é o responsável por toda a destruição, pela morte, pelo sofrimento, por todo afastamento de Deus, portanto nós temos que estar alertas e vigilantes, porque existe um diabo, este diabo é nosso inimigo, ou seja, ele não tem nenhuma boa intenção em relação a nós, todas as intenções são malignas, todas as intenções são destrutivas, por isso a necessidade de não brincarmos de igreja, não brincarmos de cristianismo, não brincarmos com a nossa fé, devemos estar alertas e vigilantes por conta deste inimigo, o que fica também muito claro neste texto é que este inimigo, ele anda ao nosso redor, como se fosse um leão rugindo e procurando a quem possa devorar, ou seja, ele está sempre à procura de oportunidade, ele não desiste, insistentemente ao longo de toda a tua vida, ao longo de todas as eras, ele vai sempre trabalhar em toda a humanidade para tentar destruí-los, para tentar devorá-los, ele portanto age como um leão que está procurando uma presa, ele age como um leão que está procurando a oportunidade, por este texto também vem a grande notícia, a primeira grande notícia é de que o diabo não pode devorar a quem ele queira, ele precisa da oportunidade, ele precisa da chance, isso significa quando a bíblia diz procurando a quem possa devorar, significa que há pessoas que ele não pode devorar, existem pessoas que ele não pode destruir, então esta começa a ser a primeira grande notícia, temos a segunda grande notícia, é possível resistir-lhe, porque nós recebemos uma ordem bíblica para isso, resistam a ele, ele não está dizendo para Deus resistir, ele está dizendo para você resistir, portanto cabe a nós tomarmos uma posição ativa contra Satanás, contra o diabo e resistir, está na verdade nas nossas mãos o que o diabo vai fazer ou deixar de fazer em nossas vidas, porque Deus está, Deus nos concedeu na verdade esta autoridade, portanto nós é que temos a responsabilidade de resistir a Satanás e a maneira que nós resistimos a Satanás não é pela nossa força, não é pela nossa inteligência, ele é mais forte que qualquer um, ele é mais inteligente do que qualquer um, por isso só há uma maneira de resistir ao diabo, é permanecer firmes na fé, estas coisas ficam muito nítidas neste texto que nós lemos, mas eu quero chamar a atenção para um detalhe que mudou minha percepção deste texto, este texto é um texto relativamente bem conhecido da igreja, dos cristãos, eu já contei várias vezes, essa infelizmente é a triste realidade de você ficar numa igreja por muito tempo, você acaba ouvindo muitas vezes a mesma história do pastor, as mesmas piadas e você tem que sempre rir das mesmas piadas velhas, não é uma piada, mas eu já contei algo que eu ouvi muitos anos atrás, de que ilustra bem essa visão que Pedro está querendo que nós tenhamos da nossa situação espiritual, do perigo que nós podemos correr, de como o mundo espiritual da maldade está o tempo todo ativo, esperando somente uma oportunidade para entrar e destruir, roubar, matar e destruir. E essa ilustração que eu aprendi há muitos anos atrás, ainda na minha adolescência, era de que em algumas regiões da África, algumas regiões da Índia, você não pode criar gado como você cria, por exemplo, no Brasil ou nos Estados Unidos, em pastos abertos, porque nesses lugares existem grandes predadores, grandes felinos, principalmente, que devoram o gado. Então, nessas regiões, para cuidar do gado, eles precisam construir cercas bem altas. Então, eles, em tempos antigos, construíam cercas com palanques, com troncos de árvores bem altos, mais altos do que um felino conseguisse escalar, com pontas para que ele realmente não pudesse subir. E ali dentro, o gado, então, cofinado, está seguro, porque o diabo, o leão, apesar de ser um animal muito forte, ele não é tão forte a ponto de poder romper com um tronco de árvore. Por isso, o gado está ali. O problema é que o gado que está ali é estúpido. E o leão sabe da sua estupidez. Então, o que o leão faz nessas regiões, ele se acerca desse curral, dessa cerca, onde estão confinadas as rezes, e ele começa a rugir. Ele sabe que aquele rugido vai produzir um efeito. Na verdade, o gado está protegido. O leão não tem como penetrar aquilo ali. Ele não tem como derrubar aquela cerca. Mas ele começa a rugir e rodar em volta do local, e ele começa a fazer com que o seu cheiro seja percebido, o som das suas patas sejam percebidas. Ele arranha aquelas paredes para que eles vejam que ele está ali tentando entrar, e ele ruge. E, com esse rugido, o gado que está ali dentro começa a se apavorar. Estúpidos que são, não percebem, não tem a sobriedade de perceber a sua realidade, de que eles estão seguros. É mais ou menos essa a ideia que Pedro está trazendo. Por isso que ele diz que nós temos que ser alertas e vigilantes, sóbrios e vigilantes. Porque, quando o leão começa a fazer isso, então o gado começa a se agitar, e da sua agitação vem a força que vai, na verdade, auxiliar o leão. Porque, ao começarem a sua comoção dentro daquele cercado, o próprio gado é que tem a força de derrubar aquelas paredes. E é exatamente o que acontece. Por acreditar na ameaça do leão, por ceder ao rugido do leão, o próprio gado acaba rompendo as cercas, e é então quando o leão os pode devorar. Eu creio, nunca realmente me certifiquei dessa história, enfim, mas não creio que deva ser falsa esse registro, é bem possível que realmente o leão se adapte a essa circunstância. O que eu estou dizendo é que, o que me chamou a atenção é que essa história que eu sempre contei se refere à África ou à Índia, mas quando Pedro mencionou isso, ele mencionou dentro de um contexto palestino. Ele contou isso dentro do contexto da Ásia Menor, ou da Palestina, que é a área onde eles estavam pregando o Evangelho. Portanto, quando Pedro escreve, comparando a ação do diabo com a ação de um leão rugindo, procurando a quem possa devorar, ele não está pensando na figura de ilustração do que acontece na África ou do que acontece na Índia, ele estava em mente, ele estava pensando como o leão age na Palestina, como o leão age na região da Ásia Menor. E como o leão age normalmente? Ele, naturalmente, o leão age diferente do que ele age nessas regiões que eu mencionei. O leão, na verdade, quando é que o leão ruge? Vocês sabem? No momento em que ele está se preparando para a caça, quando é que ele ruge? Eu gosto muito de assistir documentários. Minha esposa disse que é coisa de velho, mas eu gosto realmente. É o National Geographic, History Channel, é comigo mesmo. E eu já vi dezenas de documentários que mostram como os felinos caçam. Eu nunca vi nenhum documentário mostrar qualquer leão rugindo antes dele ter pego a presa. Na verdade, o comportamento normal do leão é agir completamente oculto. Ele é um caçador nato. Ele se aproxima, abaixando seu corpo flexível, se escondendo atrás das moitas, procurando chegar o mais próximo possível. Suas patas são acolchoadas, naturalmente, de uma maneira que ela não produz ruídos. E ele sabe caminhar, ele sabe manter-se numa condição stealth, numa condição invisível. A própria coloração do leão é muito parecida com a coloração da savana, com a coloração do deserto, o que ajuda ainda mais a ele poder chegar bem próximo da sua vítima. E então ele ataca. E mesmo ele atacando, o leão não ruge. Ele morde, ele gruda suas garras. O leão só ruge num determinado momento. É quando ele já conseguiu pegar a presa. Então ele ruge, porque aquele rugido tem um sentido de anunciar sua vitória. O rugido do leão indica, eu venci, a presa é minha, ninguém se aproxime. É nesse momento que o leão ruge. É quando ele já obteve a vitória. A caça já está vencida, já está subjugada, já está morta. É neste momento, já com a sua boca cheia de sangue, que o leão ruge. Então há algo estranho nesse relato de Pedro, quando ele diz que o diabo está ao nosso redor, rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. Ou seja, tem alguma coisa estranha, porque a narrativa de Pedro está invertida. Na verdade, ele está dizendo que o diabo age não como um leão natural. Mas ele age como um leão invertido. Porque ele age como um leão que ruge, um rugido falsificado. Ele anuncia uma vitória antes dele ter realmente tido a vitória. Ele usa, em outras palavras, o seu rugido como uma falsa propaganda para conseguir, na verdade, desta maneira, conseguir a brecha que ele precisa para destruir. Dentro dessa perspectiva, quando a Bíblia diz ali nesse verso, que o diabo, como um leão, procura a quem ele possa devorar, aqueles que ele pode devorar nesse sentido, é exatamente aqueles que acreditaram no rugido falsificado, na propaganda enganosa do diabo. É a esses que ele consegue penetrar e destruir. Então, ainda que a ação do leão, nesse sentido, seja diferente do que acontece lá na África e na Índia, mas mesmo nessa narrativa da Índia e da África, a intenção do rugido é o mesmo. Ele ruge, na verdade, não porque ele conseguiu penetrar o cerco, não porque ele conseguiu já colocar os dentes naquelas vacas, mas, na verdade, para assustar e fazer com que os animais pensem que estão em perigo. Ou seja, aquele rugido é um rugido antecipado, de uma vitória antecipada que não aconteceu. E, na verdade, o grande trunfo do leão é quando a presa acredita. É a esses que se tornam aqueles a quem ele pode tragar. Ou seja, Pedro está querendo demonstrar aqui, de uma maneira muito sutil, para aqueles que viviam, porque a Palestina é uma região que tem leões. Na narrativa bíblica, nós vemos casos de leões, por exemplo, Sansão matando um leão, porque naquela região existem leões. E, portanto, quando ele fala esta narrativa para quem vivia naquela região, quem vivia naquela região percebeu imediatamente a inversão que Pedro fez. E eles perceberam que o que Pedro, na verdade, está... A dica que ele está dando para nós é que o diabo age por meio de fraude. Ele canta uma vitória antes do tempo e quem acreditar nesta vitória, quem amedrontar-se pelas suas ameaças, estes é que serão passíveis de serem destruídos, de serem devorados. Em outras palavras, o leão ou o diabo, nesse caso, ele age por meio da mentira. O seu principal trunfo é a fraude, é o engano. A mentira, ela é o principal ingrediente para que Satanás possa trabalhar. De fato, Jesus disse em João 8, 44, Abra sua Bíblia, é importante que você grave este verso na sua mente, marque ela na sua Bíblia, marque ele na sua Bíblia. João 8, 44, Na parte final do versículo, Jesus diz que quando o diabo mente, ele fala a sua própria língua. Você está vendo isso aí? João 8, 44. Jesus está dizendo, preste atenção, que quando o diabo mente, ele está falando a sua própria língua. Preste atenção, o que Jesus está dizendo é que a linguagem do diabo é a mentira. Ou seja, toda comunicação do diabo é mentirosa. É isso que Jesus está dizendo. Porque ele não está dizendo simplesmente que quando o diabo mente, ele está contente, feliz, ele está se sentindo natural. Não, Jesus está dizendo, quando o diabo mente, ele está usando o seu próprio meio de comunicação. Ele está usando a sua própria linguagem. Porque ele é mentiroso, Jesus completa. O diabo é mentiroso. E é pai da mentira. Em outra parte, Jesus vai dizer que o diabo não se sustenta na verdade. Ele vai, de várias maneiras, apontar para isso que ele está nos ensinando. Para isso que a Bíblia está nos ensinando. Que o Espírito Santo está falando para todo crente. Clamando para que a gente veja essa verdade. Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia estão dizendo que tudo que o diabo fala ou faz é baseado em mentira. É fraudulento. Ele canta uma vitória que, na verdade, ele não tem. Acreditar nessa vitória antecipada é que faz com que você possa se tornar uma presa. Mas se você rejeitar esse rugido e dizer, pode rugir o quanto for, eu estou protegido. Pode rugir o quanto for, você não pode me devorar, eu estou bem guardado. O diabo não conseguirá. Ou seja, para o diabo conseguir derrotar você, ele precisa trabalhar diretamente com a tua mente. Por meio da mentira. Por meio do engano. Ele não se firma na verdade. O que Jesus está dizendo com isso é que Satanás não tem como lidar com a verdade. Porque a verdade depõe contra ele. A verdade sempre o denuncia. A verdade sempre mostra que ele não é aquilo que ele diz ser. A verdade, é claro que a verdade, nesse caso, é a verdade bíblica. A verdade do evangelho. A verdade de Deus. Que é a verdade que realmente importa no que diz respeito à nossa luta espiritual. Portanto, a mentira é a principal massa, o principal ingrediente, é o terreno fértil aonde o diabo pode prevalecer. É somente por meio do engano, da trapaça, da mentira. Ele é o The Great Pretender. Ele é o grande falsificador. O grande falsificador. O grande mágico. O grande ilusionista. A mentira, em outras palavras, ela é a sela com a qual os demônios cavalgam nas nossas costas. É somente por meio da mentira que o diabo consegue dominar sobre nós e começar a manipular nossa própria vida, manipular a nossa própria pessoa, a nossa própria mente. A mentira funciona como a sela que você coloca no cavalo e, a partir de então, ali ele pode agarrar-se, pode grudar em você e pode cavalgar em você. É pela mentira que os demônios conseguem montar em nós e fazer de nós suas montarias para irmos vivendo as suas mentiras e transmitindo as suas mentiras. Porque, pela verdade, os demônios não conseguem nos atingir, pela verdade, os demônios têm que recuar. O poder da mentira é imenso. O poder da mentira é imenso. Os grandes falsificadores, ladrões, eles aprenderam isso há muito tempo. De que a mentira é lucrativa. A mentira pode te conseguir grandes negócios. Desde a mentira de você falsificar uma balança e dizer que um quilo é um quilo, quando, na verdade, um quilo são apenas 700 gramas ou 950 gramas. É uma forma de mentira. Você está faltando com a verdade. Você está dando uma aparência de algo real quando aquilo é falso. E os negociantes fraudulentos aprenderam, desde muito tempo, de que a mentira é lucrativa. Ela gera grandes lucros. Você já viu que quando você pega uma moeda, até hoje ainda, as moedas, na borda delas, a borda dela tem... Como é que chama isso? Ela não é lisa. Ela é cheia de... Como? De canaletas. Ela é cheia de canaletas. Você sabe a origem dessas canaletas? A origem dessas canaletas remonta lá nos tempos bíblicos. Porque, naqueles tempos, as moedas, elas tinham o valor do metal. Então, a moeda era de ouro, a moeda era de prato, a moeda era de bronze. Então, o valor dela estava nela mesma. O valor monetário estava nela mesma. Então, os comerciantes começaram a perceber, rapidamente, que se ele pegasse uma moeda, que era de ouro, e ele raspasse um pouquinho ela, ficasse com algumas gramas de ouro, de moeda em moeda raspando a borda delas, a pessoa que pegasse a moeda não ia perceber que estava faltando só ali alguns centésimos, algum décimo de milímetro na circunferência. E ele, então, com o tempo, ia acumulando uma grande soma de ouro por meio da trapaça. Foi onde, naquela época, já eles tiveram a ideia de colocar as ranhuras, colocar as canaletas na borda da moeda, porque aí você não pode raspar. Porque, se você raspar, agora vai ficar evidente que a moeda foi raspada. Hoje em dia, a moeda não tem valor. A moeda é feita de níquel, ela é feita de metais que não têm grande valor. Mas, mesmo assim, ficou o hábito de fazer as ranhuras. E, até hoje, ainda existem moedas que são assim. Somente em tempos mais recentes que as moedas começaram a ser lisas. Ou seja, a trapaça, a mentira, foi descoberta como sendo de grande lucro para quem usa da mentira. Você quer ver uma prova de como a mentira é poderosa? Pense no medo. A maioria dos nossos medos, já dizem os especialistas, os psicólogos e conselheiros, de maneira geral, de que a esmagadora maioria das nossas preocupações são preocupações sem sentido. A esmagadora maioria das coisas que consomem a nossa mente, que ficamos nos preocupando, são coisas que, na verdade, nunca irão acontecer. A gente fica sofrendo de bobo, em outras palavras, porque são coisas que nunca iriam acontecer. Mas o medo torna aquilo real. O medo faz com que você comece a se preocupar com o amanhã, a se preocupar com o futuro, com as incertezas, com algo que você não sabe. E, por meio disso, o medo começa a te dominar. Uma categoria de filmes começou a fazer sucesso, se tornou uma categoria específica de grande lucratividade. São os filmes de horror. Por quê? Porque eles perceberam que o ilusionismo do cinema consegue produzir um medo suficiente para impactar de tal forma a pessoa que assiste o filme que aquilo vai fazer com que a pessoa comece a gostar porque ela se envolve com o filme. Então, existem pessoas que gostam de filmes de terrores. Eu não gosto. Mas tem pessoas que gostam. Porque eles sentem. Ele realmente não é um filme que você assiste de braço cruzado. É um filme que você se apavora. E eles aprenderam mecanismos de usar. Geralmente são mecanismos... O cara está procurando alguém. Ele vai com uma luz no meio do mato. Geralmente é assim, tudo escuro. Você não consegue ver nada. O passo, o silêncio. De repente, mexe alguma coisa. E no momento que mexe, o que eles fazem com o som do cinema? Ele joga um som que quase te levanta da cadeira. Você dá aquele pulo. E na verdade é só um gato que saiu ali. Eles fizeram aquilo de propósito. Porque eles sabiam. A música... A gente já criou todo aquele clima. Agora você joga uma música em cima. Pronto. A gente pegou. O coração da pessoa dispara. A adrenalina dispara. Depois daquela cena, a pessoa já está... Ai, meu Deus. O namorado já está segurando na mão da namorada. Só por garantia aqui, né? E daí vai aparecendo. E você não consegue perceber que a esmagadora maioria... 99% do que é passado nos filmes de terror... É pura bobagem. É pura bobagem. Agora virou moda filme de morto-vivo. De zumbi. Né? É tanto filme que parece que zumbi existe mesmo. É tanto filme. Mas é pura bobagem. É pura bobagem. É lidar com coisa que não existe. Mas fazer com que aquilo se torne real. E como é que você... Você sabe. Incrível é isso. A mente sabe que aquilo não é real. Mas a mente vai se entregando ao medo. Isso é que é incrível. A mente vai se entregando ao medo. Eu me lembro que eu cheguei em casa uma vez do culto. O culto Brasil. Lá no Brasil a gente tem culto quase todos os dias da semana. E eu cheguei em casa. Já ia para casa. Voltar para casa. Era a pé. Não tinha essas riquezas daqui. Então eu ia para a igreja a pé. Voltava a pé. Voltava de noite. Onze horas. Meia noite. Sozinho. Aquela escuridão. A casa da minha mãe parecia a casa da família. Uma casa de terror. Porque era lá no fundo do quintal. Você tinha que passar por um enorme quintal. Todo escuro. Então quando eu chegava na rua ainda tinha luz. Mas quando eu abri o portão. Eu falei. Ai meu Deus. Eu tenho que encarar. E vou lá. E então eu ia andando. E eu. Jesus guarda. Jesus guarda. E eu tinha um miserável de um gato que se escondia na moita de propósito. E ele pulava na tua perna bem na hora que você estava no meio daquele negócio. Você dava um pulo enorme. Ou seja. O medo ele vai dominando você de uma maneira que você vai perdendo a lucidez. Você vai deixando de perceber que tudo aquilo é pura bobagem. O medo consegue fazer isso. O medo consegue te paralisar. O medo do desemprego. O medo da inflação. O medo da imigração. O medo de tantas coisas. Ele te paralisa. O medo não faz você se tornar produtivo. Ele faz a sua mente ficar funcionando em torno de algo que não existe ainda. Pode até existir no futuro. Mas de qualquer maneira tratar com isso agora não vai resolver nada. É o que Jesus falou. Não se preocupem com o dia de amanhã. Com o que vocês vão comer. Com o que vocês vão vestir. Porque basta a cada dia o seu próprio mal. Em outras palavras Jesus disse. Se tiver que lidar com o mal. Lida com o mal quando realmente ele chegar. Não fica gastando tempo queimando o neurônio. Usando energia dos seus sentimentos. Para se preocupar com coisas que ainda não aconteceram. Você vai passar por um esgotamento que vai te paralisar. Você não vai conseguir pensar direito. Você não vai conseguir planejar. Não vai conseguir encontrar formas de sair daquela situação. Por isso Jesus disse. Essa preocupação não vai acrescentar nada. Ela não vai aumentar um côvado de altura na sua vida. Ou seja. Ela não vai acrescentar. Ela não vai aumentar nada. Agregar nada na sua vida. O medo. A preocupação. Não tem nada a contribuir. E ainda tem muito a danificar. Porque ele pode. Ele não vai resolver o problema quando o problema chegar. Mas vai roubar o dia de hoje. Que nós poderíamos estar vivendo. E estamos desperdiçando preocupados. A mentira do medo. Ela é poderosa. Quer ver outra maneira de como a mentira é poderosa? Existe um tipo de doença que se chama doença psicossomática. A pessoa chega para o doutor e fala. Doutor, eu estou com uma dor aqui no peito faz muito tempo. Ou eu estou com uma dor na perna esquerda aqui faz muito tempo. E já tentei de tudo. E o doutor vai, analisa e faz exame. E coloca lá na máquina. Vira o cara do lado avesso. E olha e faz raio-x. E faz todos os testes. E ele diz. Você não tem nada. Você não tem nada. Mas como não doutor? Está doendo. Eu estou sentindo a dor. É quando o doutor percebe. Isso aí é uma doença. Psicosomática. Ou seja, na verdade, a pessoa está com algum problema psicológico. Com algum estresse. E ela, a mente dela está gerando uma dor que ela está sentindo. Mas ela não está doente. Você sabe o que o médico faz nesse caso? Ele receita remédio. Mas esse remédio é feito de farinha ou açúcar. E diz, olha, toma isso aqui três vezes ao dia com um copo d'água. Tome isso aqui na hora do almoço. E ela fala, ah, que bom. Agora o médico receitou. Agora eu vou ficar bom. O que acontece com a pessoa que está com uma doença psicossomática? Começa a ficar boa. Ele comeu farinha, açúcar. E começou a ficar bom. Por quê? Porque a mente dele acreditou. Ele chegou para o médico com uma mentira que a mente dele está contando para ele. E o médico contou outra mentira para ele. Então, as duas mentiras são poderosas. A mentira da sua mente é capaz de fazer com que você, de fato, sinta a enfermidade. E a mentira do médico é capaz de curar essa enfermidade mentirosa. Esse é o poder da mentira. Exatamente por isso que Pedro começa esse texto dizendo, estejam alertas e vigilantes. Mas alertas e vigilantes não é a melhor tradução, porque em qualquer versão você vai ver que existem várias versões que a primeira palavra, alertas, ela muda. A segunda é sempre vigilantes. Isso significa que a palavra alerta, ela não está colocando exatamente o que Pedro está dizendo. Porque a palavra que Pedro está dizendo, em algumas bíblias, traz a tradução de sejam sensatos. Em outras bíblias dizem, sejam sóbrios. Ou seja, alerta, aqui não é alerta, porque na verdade alerta e vigilante é a mesma coisa. Estar alerta ou estar vigilante é a mesma coisa. Quando fizeram a tradução da NVI, eles não perceberam esse erro. De que na verdade a primeira palavra, ela tem um sentido diferente. Estar alerta, estar alerta, estar vigilante faz parte desta advertência de Pedro. Mas a primeira palavra, ele está falando de sensatez, de sobriedade. Sejam sensatos, sejam sóbrios. E aqui entra uma diferença. Porque estar vigilante é algo momentâneo. Esteja vigilante durante um período. Mas ser sensato não é estar sensato. Ser sensato significa continuamente. Significa uma prática contínua da sua vida. E é isso que Pedro está dizendo. Ele está dizendo, seja sensato na sua luta contra o diabo. Seja sensato na sua luta espiritual. Seja sóbrio na sua luta espiritual. O que é a sobriedade? A sobriedade é você estar fazendo uso pleno das suas faculdades mentais. Isto é ser sóbrio. Uma pessoa que não está sóbria é uma pessoa que de alguma maneira o seu cérebro foi afetado. Ele está sobre a influência de uma droga ou do álcool. E portanto as suas ações não são sóbrias. A pessoa quando está embriagada, tem o bêbado chato, tem o bêbado chorão, tem o bêbado inconveniente, tem o bêbado xingão. Tem aquele bêbado que ele não está sóbrio. Então ele começa a chorar, chora por qualquer coisa. Vai na rua, vem lá o colega. Vem cá, vou te pagar uma cerveja. Começa a conversar com o colega e já começa a chorar. Aí chora, chora. Começa a falar da mulher e chora. Fala do cachorro e chora. Tem o bêbado inconveniente, tem o bêbado chato, enfim. O fato é que quando a nossa mente não está sóbria, nós não agimos usando todo o potencial da nossa racionalidade. Basicamente o que Pedro está dizendo aqui é, seja racional no seu uso, na sua luta contra o diabo. Seja sóbrio. Ele está falando de lucidez. Ele está falando de racionalidade. E é interessante que Deus realmente nos chama para a razão. Certa vez estava discutindo com um ateu na internet e ele veio com o seguinte argumento. Ele falou, a Bíblia não se deve exigir realmente coerência na Bíblia. Porque na verdade a Bíblia não teve contato com a filosofia grega. E foram os filósofos que descobriram a lógica. Então, portanto, não existe lógica na Bíblia. Não devemos esperar lógica na Bíblia. Eu falei, meu amigo, o que você está dizendo é o seguinte. O que você está dizendo é que foram os gregos que inventaram a lógica. O teu argumento na verdade é esse. A lógica, ninguém inventou. A lógica é natural. Ela existe no ser humano. Ela existe no bebê. Ela existe no idoso. Ela existe em todas as raças. A lógica é inerente ao ser humano. Ninguém inventou a lógica. Os gregos apenas elucidaram a lógica. Eles apenas perceberam como a lógica funciona. Mas os gregos não criaram a lógica. Assim como o botânico não criou os vegetais, as plantas. Ele apenas descobriu várias coisas a respeito à botânica. O astrônomo não criou as estrelas. Ele apenas descobriu como as estrelas funcionam. Da mesma maneira, é absurdo você achar que Deus não é um Deus racional. E ele então me desafiou e disse, é? Então me prove na Bíblia. Me mostre na Bíblia onde que aparece a palavra razão ou qualquer variante desse termo. E eu mostrei para ele vários versos da Bíblia. Em Isaías, Deus chega para o seu povo e diz, vinde e arrazoemos. Ou seja, venham e raciocinemos juntos. A Bíblia fala sobre incoerência. Incoerência é você estar agindo contra a razão. Portanto, a Bíblia claramente entende de razão por uma razão. Porque Deus é o Deus que criou a razão. Por isso é lógico que quando a Bíblia fala de Deus, ele vai falar automaticamente de razão. Por isso, se existe uma coisa que o cristão precisa fazer uso, é da razão. Por isso Deus chama ali, Israel, a raciocinar. Ele diz, venham e raciocinemos juntos. Olha para você. Olha para a tua situação. Da planta do pé até o último fio de cabelo. É pura chaga. É pura doença. Olha onde os teus planos te levaram. Olha onde o teu caminho, o teu estilo de vida te levou. É só uma questão de raciocinar, não é nem questão de religiosidade. É uma questão de ver o que eu estou fazendo só está me levando à destruição e ao sofrimento. Então, vamos usar a razão. Basta a razão para que a gente comece a buscar a Deus. É uma questão de pura razão. Se Deus me criou, se Deus me formou, significa que Deus tem um propósito para mim. Porque tudo na vida nós vemos que tem propósito. Então, se eu estiver em Deus, eu vou encontrar propósito para a minha vida. É uma questão puramente racional. Portanto, Pedro está dizendo, quando você for enfrentar questões espirituais, você precisa se basear na fé, é claro. Mas ele começa dizendo, seja sensato, use o raciocínio. Mas que raciocínio que ele está falando? Ele está falando do raciocínio da verdade de Deus. Ele está dizendo, em outras palavras, já que o diabo, ele ruge por antecipação, então o rugido dele é uma mentira. Porque ele não pegou a sua presa, mas já está rugindo como se pegou. Então, em outras palavras, use a lógica. Se o diabo ainda não conseguiu fazer, mas já está dizendo que vai fazer, já está dizendo que te destruiu. Diga para ele que ele é um mentiroso. Posicione-se de uma maneira onde você comece a dizer com toda a sua força, com toda a sua mente, com todo o seu coração. A dizer, eu não aceito as tuas mentiras, diabo. Você diz que eu vou ser destruído. Você diz que eu vou ficar desempregado. Você diz que eu vou morrer dessa enfermidade. Mas enquanto Deus não disser, isso não é verdade. E como você é um mentiroso, eu não preciso acreditar em você. Como você ruge por antecipação, ou seja, você falsifica a tua caçada. Porque na verdade você ruge como se tivesse sido campeão. E na verdade você não é, você é um fracassado. Você fica simplesmente cantando vantagens, contando vantagens. Quando na verdade você não tem nenhuma. Então você precisa usar a razão para desbaratar o diabo. É exatamente por isso que a Bíblia diz que nós precisamos vestir o capacete da salvação. E Paulo usa um argumento usando as figuras da vestidura de um soldado romano. E ele começa a dizer que para nós vencermos contra o diabo. Ele diz, você tem que vestir o capacete da salvação. Qual é a ideia de você vestir o capacete? A ideia do capacete é você proteger a sua mente. Em outras palavras, com a salvação de Cristo. Com a salvação do Evangelho. Proteja a sua mente das mentiras do diabo. Com as verdades do Evangelho. Então quando o diabo chegar e lhe disser para você, está vendo? Fracassou de novo. Você é um fracassado. Você nunca vai dar certo. Põe o capacete da salvação. Sabe o que a salvação diz? A salvação diz que você é tão precioso para Deus. Que Deus escolheu não te comprar com ouro ou com prata. Ou com qualquer outra coisa corruptível. Mas com o sangue precioso de Jesus Cristo. É esse o teu valor. É esse o valor que Deus te dá. Quando você estava morto em teus pecados e delitos. Deus enviou Jesus Cristo para morrer por você. É isto que você vale. É esta a importância que Deus dá para você. Põe o capacete da salvação. E diga para o diabo. Quem não vale nada é você, diabo. Quem é derrotado é você. Você que já está sentenciado. Você que já é o perdedor. Você que a Bíblia já tem o teu destino. Você será lançado no lago do fogo. Mas antes a Bíblia diz que você será colocado debaixo dos nossos pés. E eu vou estar pisando na tua cabeça, diabo. Então com o capacete da salvação muda completamente as perspectivas da mentira que o diabo lança da sua mente. E aqui eu quero abrir um parênteses. Eu particularmente considero que o maior poder que o diabo tem é o poder dele conseguir infiltrar-se na nossa mente. Não me entenda mal. A Bíblia deixa muito clara que o diabo não pode ler a nossa mente. Porque a Bíblia coloca esse atributo exclusivo para Deus. Só Deus tem o poder de saber o que está na nossa mente. O diabo não pode saber o que está na nossa mente. Ele não pode penetrar e ler a nossa mente. Mas ele consegue influenciar a nossa mente. E o maior poder dele está justamente no fato que ele consegue influenciar de uma maneira que a gente pensa que aquele pensamento é nosso. Ele vai fazendo de uma maneira tão sutil, tão lerdo, tão lerdo. Dia após dia ele tem tempo. Então ele vai fazendo meses, anos para fazer isso. E chega um momento em que você vai pensando num dia você está, é, as coisas não estão dando bem para mim. No outro dia você fala, é, poxa vida, fracassei de novo. Dali a quatro dias, uma semana, duas semanas você está pensando, poxa, nada dá certo para mim. Dali a três meses, quatro meses você está pensando, eu sou um fracassado mesmo. Eu não sei, não sei por que que eu nasci. E você, o problema é que você, ele foi semeando os pensamentos dele na tua mente. Só que ele fez de uma maneira tão sutil que ele faz com que você pense que é você que está pensando daquele jeito. Então você pensa que é você que está desanimado. É você que está incrédulo. Mas aquele pensamento de incredulidade não é teu. Na verdade é dele. Foi ele que implantou aquilo na sua mente. E como eu posso saber que aquela incredulidade não é minha? Por uma razão muito simples. Porque se eu uso a razão, eu já descobri que Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário. Que no Calvário Jesus despojou o diabo de todo o seu poder, de toda a sua força. Que segundo a palavra de Deus, o diabo, ele agora está sujeito ao meu comando. Por isso Jesus disse, vão e pregam o Evangelho a toda criatura e expulsem os demônios. Ou seja, eu agora, um próprio pobre mortal, eu tenho o poder de, em nome de Jesus, ordenar ao diabo que ele largue, que ele saia, que ele cesse, que ele vá embora. E adivinha o que acontece? Ele tem que obedecer. Isso é o que é o mais incrível. Ele tem que obedecer. Quando Jesus mandou os discípulos pela primeira vez irem e curar os enfermos, expulsar os demônios, eles voltaram maravilhados. Eles disseram, Senhor, é incrível. Em teu nome, até os demônios se submetem a nós. Eles ficaram admirados com aquilo. Porque como é que pode eu, um mortal, eu, um simples homem, pelo nome da autoridade que Jesus me concedeu, eu agora tenho o poder, na verdade, sobre Satanás. Não é Satanás que tem poder sobre mim. Por isso que, quando um crente passa por momentos de incredulidade, nós temos que ver que essa incredulidade, esse pensamento de incredulidade, na verdade, é um objeto estranho que entrou na sua mente. Porque você já sabe, você já sabe que Cristo venceu. Você já sabe o que a Bíblia diz. Então, de onde veio aquela incredulidade? Ela veio plantada por Satanás. Só que o problema é que, enquanto você não perceber que aquilo é do diabo, enquanto você não puser o capacete da salvação, você vai pensar que é você que está pensando. Você vai pensar que é você que está sendo incrédulo. Você vai pensar que aquele pensamento de suicídio é teu. Quando, na verdade, é do inimigo que implantou aquilo na sua mente. Por isso, nós somos chamados a pôr o capacete da salvação. Para proteger nossa mente das mentiras do diabo com as verdades do Evangelho. Por isso, nós somos ensinados a usar o cinturão da... Verdade. Usa o cinturão da verdade. Porque o soldado, ele usava o capacete, ele usava a couraça, o breastplate, ele usava a caneleira, ele usava a sandália, ele usava a espada. E para manter tudo aquilo coeso, para manter aquilo tudo preso, ele usava o cinturão. O cinturão mantinha a armadura presa, mantinha a espada presa. E Paulo está dizendo ali em Efésios 6, ele diz, para você conseguir vencer o diabo, use o cinturão da verdade. Porque é a verdade que vai manter tudo coeso na sua vida. Uma vez que o diabo só age pela mentira, é a verdade que vai fazer com que a sua vida não comece a se despedaçar. É a verdade que vai fazer com que a sua fé não comece a se tornar em fragmentos. Porque a verdade é que vai manter tudo aquilo coeso. É a verdade que vai mostrar, Senhor eu errei, hoje eu pequei, hoje eu fraquejei. Mas daí você olha para a Bíblia e diz, mas eu fui salvo pela graça. E a graça é que me cobre. E a graça não diz que o meu status diante de Deus é por causa da minha santidade, ou por causa dos meus accomplishments. Na verdade é por causa da graça de Jesus o tempo todo. Por isso a Bíblia diz, filhinhos não pequem, mas se vocês pecarem, lembrem que vocês têm um advogado. Ou seja, quando não pise na bola, mas se você pisar na bola, não é o fim. Vá para Jesus, peça que Jesus te perdoe, peça que Jesus te purifique. E a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, use o cinturão da verdade. Quando o diabo estiver colocando situações na sua vida, pessoas sendo usadas por Satanás estiverem tentando te atacar de várias maneiras, e você diz, meu Deus, eu acho que estou perdendo essa batalha. Não, põe o cinturão da verdade, mantenha toda a tua fé coesa. Fala, não, eu creio no Evangelho, eu creio na cruz de Cristo, eu creio no poder do Espírito Santo que está em mim, eu creio no poder da sua palavra, eu creio na igreja de Jesus Cristo que ele me deu como um corpo que me ajuda a me fortalecer, e isto vai manter a sua vida coesa, vai te ajudar a atravessar os grandes confrontos que você vai ter com o seu inimigo. Esse leão não vai conseguir te enganar, ele vai rugir, você vai falar para ele, por que você está rugindo antes do tempo? Você ainda não pegou a presa? Você é um mentiroso? Você é um fingido? Por que você está dizendo que eu vou te destruir, eu vou te matar? Quem é que disse que você tem a última palavra na minha vida? A última palavra na minha vida tem Jesus. Enquanto Jesus não disser acabou, não acabou. Enquanto Jesus não disser é melhor você parar, não tenho que parar. Enquanto Jesus não disser, eu não tenho a palavra final. O mundo pode ter dado o veredito. O diabo pode ter dado o veredito. O juiz pode ter dado o veredito. Enquanto Jesus não disser, eu me firmo na verdade. E o que é a verdade? Verdade não é o que eu sinto, o que eu preciso, o que eu desejo. Diz que pegaram um contador, um advogado e um psicólogo, e perguntaram para eles o que é a verdade. O psicólogo diz, verdade é aquilo que você sente. O contador disse, verdade é aquilo que você precisa. A verdade dos números será a verdade, o que você quer. A gente faz aqui, a gente dá um jeito de manipular os números para você. Então, verdade é o que você precisa. E para o advogado ele disse, verdade é o que você deseja, o que você quer. Essa vai ser a verdade. Mas a verdade não é nenhuma das três coisas. A verdade não é aquilo que você sente, verdade não é aquilo que você precisa, e verdade não é aquilo que você deseja. Verdade é aquilo que corresponde à realidade. Portanto, verdade ela é objetiva, não subjetiva. Se a verdade é objetiva, significa que a fonte da verdade não está em você, ou na pessoa que está do seu lado, ou no presidente, ou no papa, ou no pastor. A verdade ela está localizada em algum outro lugar. E quando nós vemos a visão bíblica de Deus como originador de toda a vida, então significa que é dele que parte toda a verdade. Então a verdade de que o sol nasce a cada manhã, ela só é verdade, porque Deus decidiu que fosse assim. Foi Deus que criou os astros e fez com que eles estivessem no seu lugar. É Deus que determinou e colocou os lumiares para lumiar a noite, para lumiar durante o dia. É Deus que decidiu. A Bíblia diz que é Deus que colocou o limite para o mar, para que as suas ondas não entrassem na terra. Deus criou essa ideia brilhante chamada areia, que consegue conter o avanço do mar. O mar vem com toda a sua fúria, bate na areia, a areia absorve e a água volta. Foi Deus quem criou todas as leis da física, todas as leis da biologia. É Deus que criou toda a verdade da nossa psicologia. É Deus que criou toda a verdade da nossa mente. Por isso verdade, em outras palavras, é tudo aquilo que corresponde à realidade objetiva daquilo que Deus reconhece. Aquilo que Deus chama de verdade, isso sim é verdade. É por isso que se o mundo disser, você é um derrotado, mas Deus diz, você é vencedor, pense o que pensarem. Eu sou mais do que vencedor com Cristo Jesus, porque eu me firmo, é na verdade última, a verdade de Deus. Na verdade, na verdade humana, ou na verdade lógica, a vida termina quando o cérebro morre. Quando a morte cerebral cessou a possibilidade da vida. Enquanto o coração parou, mas o cérebro ainda está vivo, ainda eles batalham pela pessoa. Mas quando o cérebro morreu, forget about it. Quando o cérebro morreu, esta é a verdade lógica da biologia. Não para Deus. Para Deus existe uma outra verdade chamada ressurreição. Para Deus existe uma outra verdade chamada vida eterna. O cérebro morreu, a vida continua. A ressurreição vai dar um jeito de recuperar o corpo, porque a verdade de Deus está acima. Ela não anula a verdade da biologia, mas ela mostra que Deus tem uma verdade superior. A verdade de Deus, ela funciona assim em relação às leis. Alguém disse, ah, quer dizer que o teu Deus faz malabarismo com as leis da física? Eu falei, of course, milagre é basicamente um malabarismo com as leis da física, com as leis da vida. Mas por que Deus faz malabarismo? Porque foi Ele que inventou, Ele é o dono, Ele faz o que Ele quiser. Portanto, Ele é como aquele policial que o semáforo está mostrando vermelho. Com o vermelho nós aprendemos, no beabá da direção, que quando o sinal está vermelho, você para. Você não atravessa de jeito nenhum. E o sinal está lá, vermelhão. Mas no cruzamento tem um policial. E o policial está embaixo do semáforo e ele está fazendo assim para você. O que você faz? Você para e fala assim para o policial. Hum, hum. Você faz assim? O que você faz? Você não pensa duas vezes. Você está vendo o sinal vermelho. Mas o policial falou assim para você? Você vai. Sabe por quê? Porque o policial, naquele momento, ele incorporou a lei. Como representante da lei, ele se torna a própria lei. Ele está acima do semáforo. Ele está acima da lei. A lei é para ser cumprida. Mas quando o representante pessoal da lei está presente, ele consegue subjugar a lei. É exatamente isso que Deus faz. Deus disse, olha, não brinca com fogo que você vai se queimar. Não brinca com água que você vai se afogar. Olha, cuidado porque você pode morrer. Mas quando o autor da lei está presente, ele tem o poder de dizer para as leis, cesse, fica aí quietinha e eu vou autorizar que o milagre aconteça agora. E é isso que Deus faz na nossa vida. Nas piores circunstâncias, nós podemos estar vivendo um momento mais difícil onde a gente diz, não adianta. A lei está contra mim. A lei está contra mim. A imigração está contra mim. O juiz já deu o veredito. A coisa já está lavrada, sentenciada. Não tem como eu escapar. Não há um escape. Não há como eu fugir. Porque a lei já determinou, o juiz já bateu o seu martelo. Mas olha o que a Bíblia diz em Isaías 33, 22. Ela diz assim, o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. E o Senhor é o nosso rei. E é Ele quem nos salva. Então Deus diz, ok, o juiz pode ter dito, mas eu sou o juiz da instância superior. Você sabe que um juiz recentemente que sentenciou um xerife lá da Califórnia, se não me engano. Ele sentenciou ele à prisão. Um poder que ele tem de perdoar. E o que ele fez? Como uma instância superior. Ele simplesmente anulou aquela corte. A corte era legítima. A lei foi aplicada. Mas havia uma outra instância da lei. Que permitia que o presidente anulasse aquela corte. É exatamente isso que Deus pode fazer com a nossa vida. Você pode dizer, estou sentenciado. Estou morto. É o que aconteceu com o Mardukel. É o que aconteceu com o povo de Israel quando eles estavam na Pérsia. Porque Amã conseguiu manipular o rei Açoeiro e conseguiu convencer a ele a assinar um decreto de que todos os judeus haveriam de ser mortos num só dia. O rei foi tão insensato que nem levou em consideração, nem pensou, nem passou pela cabeça dele, que a própria mulher dele era israelita. Ou seja, ele sentenciou a mulher dele a morte. Ele sentenciou um povo inocente a morte só por causa da malignidade de Amã. E o grande problema é que pela lei persa, quando um rei assinasse um decreto, nem o rei podia cancelar mais aquele decreto. A lei persa fazia com que a lei fosse superior ao próprio rei. Uma vez que ele decretasse, ele não tinha mais poder de anular. Quando você está numa situação dessa e você vê que um decreto dessa natureza já foi assinado, o que você vai pensar? Quais as perspectivas que você teria? Quais as chances que você teria? Eu falei, meu Deus, eu estou frito. Não adianta, o negócio é comprar já um jazigo, já vou embora. Porque se já foi decretado um decreto para que qualquer persa possa me matar num dia com hora marcada, e esse decreto não pode ser anulado, estou lascado, não tenho mais o que fazer. Mas não quando você lida com Deus. Deus consegue reverter as coisas. E Deus faz com que o próprio rei, então, quando ele percebe, descobre o engodo da qual ele fez parte. Ele falou, olha, eu não posso anular. Mas Deus dá a sabedoria para o rei e ele faz o seguinte, eu não posso impedir que as pessoas tentem matar vocês. Mas eu posso baixar um decreto em que vocês podem treinar, se juntar, montar estratégias e se preparar para matar todo aquele que tentar vir contra vocês. E tem mais um detalhe, se vocês judeus conseguirem vencer a pessoa que tentou matar você, você ainda pode ficar com a casa dele, com a fazenda dele, com o gado dele, com todas as riquezas. Com isso o rei fez o quê? Ele anulou por completo, cancelou por completo a ameaça que estava sobre Israel. Deus pode fazer isso, amados. Não importam as leis, não importa como as coisas estão, como você está, não importa o diagnóstico que você teve. Deus tem o poder. Portanto, não acredite na mentira de Satanás, acredite na verdade de Deus. É por isso que nós somos ensinados a calçar os nossos pés na preparação do Evangelho. Ou seja, o meu caminho, ele tem que estar calçado no Evangelho. Eu não vou seguir o caminho do mundo, eu não vou seguir a orientação da filosofia, eu não vou seguir a orientação da psicologia, eu não vou seguir o que a mídia está dizendo, a tendência da sociedade. Eu vou pisar no Evangelho e eu vou basear os meus passos no que o Evangelho diz. Portanto, eu vou obedecer a palavra do Senhor. Por isso, nós somos também ensinados a usar a espada do Espírito contra Satanás. E a espada do Espírito é, em outras palavras, o sinônimo de Bíblia. A espada do Espírito é a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus está dizendo para nós é, Use este livro, use as verdades deste livro, contra o diabo. E geralmente a gente não faz isso. Geralmente quando a gente ora, a gente ora a Deus, mas a gente não usa parte da oração para confrontar o diabo. Mas o que a Bíblia está dizendo, o que Paulo está dizendo, é que você tem que usar a espada do Espírito contra o diabo. Isso claramente está dizendo, diz ali no Efésios 6,11, Vistam-se de toda a armadura de Deus, para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, a armadura é contra o diabo, é para ser usada contra ele. No versículo 13, Paulo diz, Portanto, tomem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de ter feito tudo, permanecer firmes. Portanto, o uso da espada do Espírito é contra o diabo. Ou seja, eu tenho que recitar a palavra e as verdades desse livro para o meu inimigo. Eu tenho que dizer para ele, para trás de mim, Satanás. Porque você intenta o meu mal, você quer a minha destruição, mas a palavra de Deus me chama de filho de Deus. A Bíblia diz que eu sou herdeiro de Deus. A Bíblia diz que eu fui chamado e enviado, comissionado por Deus, para ir e destruir as obras do diabo. Portanto, diabo, saia do meu caminho. Eu proclamo para você a verdade da palavra de Deus. A Bíblia diz e eu te resisto. É o que Jesus fez. Jesus usou a Bíblia contra o diabo, quando ele foi tentado no deserto. O diabo usou versículos para tentar enganar e dissuadir com Jesus. Quando ele fala para Jesus, lança-te daqui abaixo, e Deus dará ordem aos anjos para te proteger, ou transforme essas pedras em pães, ou ajoelhe aqui e me adore um pouquinho, e eu te dou todos os reinos da terra. Jesus usou a palavra contra o diabo. Jesus recitou versículos da palavra contra o diabo. Está escrito, Satanás. Ele mostrava. Está aqui na Bíblia. Está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Não só de pão viverá o homem. Está escrito. Adorará somente ao Senhor teu Deus, e só a ele prestarás culto. E ao usar a espada contra o diabo, a Bíblia diz que o diabo se retirou. E é exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo para nós fazermos. O diabo, na verdade, é um gato de rua, daquele já escaldado, metade da pelagem já se foi, todo arranhado, todo maltratado, mordido, fedorento, sujo, mas que quando ele ruge, ele vai lá num negócio que amplia o som dele. Parece aquele leão do filme, que faz a abertura do filme. E a pessoa, que medo, que medo. Acorda, meu irmão. Seja sobrevigilante. O diabo, o vosso adversário, está rugindo. Mas, na verdade, ele não te pegou. Então, ele é um mentiroso. Denuncie as mentiras de Satanás. E dessa maneira, você vai vencer em nome de Jesus.